Me chama que eu vou! Me chama que eu vou! Me chama que eu vou! O capitão matou mais do seu diálogo, tacou fogo no mercado, rejeitado ele se foi. Vai-te embora de cidade escondado, como oitão de uma cadeira de dor. O capitão matou mais do seu diálogo, tacou fogo no mercado, rejeitado ele se foi. O capitão matou mais do seu diálogo, tacou fogo no mercado, rejeitado ele se foi. No seu abelho, a decisão de vovô. Eu vi Maria bonita, por seus olhos cumprindo de amor. Mais doce sem a vida, sem justiça que causa dor. Sem quarenta nem perdão, sua alma se é um léu, amor vem com sua oração. Paguei! Paguei! Com as carangas do velho Chico, na arte de litar de novo, em peças de moeta do setrão. Na voz! Na voz do rei do banhão. Paguei! 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 Na norma de porcel, Suri de baile e canção, Para a chapea desse chachado, Em processo de falo, Nesse tal de lovião, No braço e feio, Carta tão valente, Só a deusa era demente, Chapéu de pôr enfeitado, Parabelo de vagão, Histórias que escola não ensina, Uma saga não destina, Sina de herói e vilão, No cancaço seu reinado, Em mostrado, certo dia voltou, Foi direto do inferno, Condanado, E o menino afrontou, Vai-te embora, Vai-te embora, De girar escondado, Com moidão e uma cadeira de boi, O capitão, Matou-me-se em diá, Acordou-me no mercado, Dejeitado ele se foi, Vai-te embora, De girar escondado, Com moidão e uma cadeira de boi, O capitão, Matou-me-se em diá, Tá com fogo no mercado, Rejeitado ele se foi, O Tandaceiro, O Tandaceiro do céu, Que ousadia, Vem alvoroço, Vem o Tandaceiro, 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 Com moidão, Sem injustiça, E causa... No meio de lágua! Sem parida nem perdão Sua alma sem alheio Valor feita a sombração Fagueia! As garantas no pé do Chico Na arte de Vidalino Nem peço de um poeta do sertão É pra sair do chão! É pra sair sujeito! Oh, redeira! Oh, rendal! Vem pro meu samba chachando Me diz Amor retado feito só a dente No peito da gente é imperatriz Vem pro meu samba chachando Me diz Amor retado feito só a dente No peito da gente é imperatriz No peito da gente é imperatriz No peito da gente é imperatriz Dois três!